Mulheres negras configuram a maioria da população brasileira de acordo com dados do IBGE. Ao mesmo tempo, são minoria no Judiciário Brasileiro, um desdobramento da desigualdade histórica do país. Mas um problema é que pode ter uma mudança de rumo caso uma ministra negra seja indicada ao cargo que ficará vazio em maio no Supremo Tribunal Federal. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 14 de março de 2023, dia em que o noticiário político mantém em destaque a seguinte questão. Quem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai indicar para a vaga do Supremo Tribunal Federal, que será aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski? Lewandowski se aposenta em maio desse ano compulsoriamente ao completar 75 anos, que é a idade máxima de atuação no Judiciário Brasileiro. Com isso, se abrem discussões sobre a corrida pela vaga, cuja indicação é prerrogativa do presidente da República e a aprovação é prerrogativa do Senado. O nome mais falado até aqui é o de Cristiano Zanin, advogado que defendeu o Lula durante os processos da Lava Jato e também nas eleições de 2022. A possível indicação de Zanin desperta críticas de vários atores políticos. De um lado, aliados do governo criticaram recentemente por ter aceitado defender as lojas americanas no caso do rombo bilionário da empresa, um processo com amplo apelo midiático que tem se desenrolado nas últimas semanas. Do outro lado, tal oposição critica Zanin principalmente por causa do conflito de interesses que uma eventual nomeação dele ao STF pode trazer, visto que o advogado tem uma relação de anos com o presidente Lula. Você ouve agora o Lula falando sobre a possibilidade da indicação em uma entrevista cedida ao jornalista Reinaldo Azevedo para a Band News FM no início de março. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente? Tecnicamente, ele cresceu de forma extraordinária. Essa é uma indicação que o Lula está tendo bastante cuidado ao definir. O presidente é gato escaldado e já teve conflitos com indicações que ele fez ao STF em mandatos anteriores, de nomes que depois votaram contra ele e contra o PT. Integrantes do Partido dos Trabalhadores também veem na vaga a possibilidade de manter um nome alinhado com as pautas encampadas pela legenda. Além do Zanin, também foram aventados os nomes de Manuel Carlos e Bruno Dantas. Carlos é diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional e favorito do próprio Lewandowski. O ministro e o candidato já trabalharam juntos na época do julgamento do Mensalão. Carlos assessorava Lewandowski no STF. Já Dantas é presidente do Tribunal de Contas da União e tem a simpatia de alguns senadores próximos de Lula, como o MDBista Renan Calheiros, que tem sido um dos principais articuladores da campanha pelo nome de Dantas. No meio disso, uma questão chama a atenção. O que esses três nomes cotados para assumir o posto de novo ministro do Supremo têm em comum? Bom, todos eles são homens brancos. Em anos e mandatos anteriores, essa era uma discussão que ficava à deriva no meio político. Mas em 2023, esse é um ponto de atenção, principalmente em um governo que se propõe a ser mais representativo do que o anterior. Ao longo de toda a sua história, o Supremo teve apenas três ministros negros. Todos eles homens. Pedro Lessa, Hermenegildo de Barros e, mais recentemente, Joaquim Barbosa, que foi o primeiro negro a virar presidente da maior instância do Poder Judiciário. No recorte de gênero, a história também é bastante parecida. Apenas três mulheres já foram ministras do Supremo, todas elas brancas. Dada toda essa desigualdade histórica, membros do próprio governo têm ressaltado a importância da indicação e se articulado para fazer campanha por um nome que seja de uma mulher negra, essa que seria a primeira na história de 208 anos da Corte. Na semana passada, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falou que é fundamental que haja uma mulher negra no STF, para que a gente discuta a democratização nos espaços de poder. O mesmo foi dito pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que falou que vai defender junto a Lula a escolha de uma ministra negra. Na segunda-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao ser perguntado sobre o assunto, falou que a presença de uma mulher negra na corte seria extremamente positiva. A ele somam-se mais de 100 organizações jurídicas e de outros segmentos da sociedade civil que lançaram um manifesto em que afirmam que essa é uma oportunidade para resolver uma lacuna da democracia brasileira. O nome da advogada Vera Lúcia Santana Araújo, integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é o nome mais cotado entre os que defendem a presença de uma ministra negra. Santana Araújo integrou uma lista tríplice para uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral em 2022. O Poder Judiciário hoje conta com algo em torno de 18% de juízas e juízes negros, aí incluídos pretos e pardos, utilizando a categorização feita pelo IBGE. Mulheres pretas, me refiro a elas porque assim que me autodeclaro, são em torno de 1 a 2% em cada tribunal, o que representa na Justiça Federal não mais do que 15 mulheres. Esses números por si só são escandalosos e demonstram a necessidade de adoção de políticas públicas para enfrentamento dessa questão e a política de cotas evidentemente se coloca nesse contexto. Essa que você ouviu foi a Adriana Cruz, juíza federal da 5ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, mulher negra, em entrevista ao canal do YouTube do portal Migalhas. Isso que a Adriana falou mostra como o problema do Supremo é só a ponta do iceberg de uma discussão muito maior sobre a ínfima presença de pessoas negras dentro dos espaços de tomada de decisão do Judiciário Brasileiro. A falta de pessoas negras no Judiciário é reflexo da desigualdade brasileira, que tem consequências para além da falta de representatividade, como explica a seguir Felipe Freitas, pesquisador de Direito Penal e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. A ausência de pessoas negras nos espaços de tomada de decisão baixa a qualidade da decisão judicial, pois interfere negativamente no processo de cognição, no processo de compreensão dos fatos que estão sendo julgados. Na medida em que a gente tem, como fala a Dina Alves, na sua dissertação de mestrado defendida na Universidade de São Paulo, res negras e juízes brancos, ou seja, você tem um contingente de pessoas negras sendo julgadas por instituições que não correspondem à pluralidade da sociedade brasileira, você tem essa cognição, a forma de construção dessa interpretação sobre a lei, sobre os fatos, prejudicada. A partir de 2015, começaram a ser implantadas as cotas raciais para o ingresso nas carreiras do Poder Judiciário. Por lei, são reservadas 20% das vagas de concursos públicos para todos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso. Assim como as cotas raciais para o ingresso em universidades públicas, as cotas em concursos buscam diminuir a histórica exclusão de negros dos espaços de conhecimento e poder, um problema que remonta ao legado da escravidão no Brasil. Em 2021, cinco anos depois da implantação das cotas raciais para concursos, o Conselho Nacional de Justiça publicou um levantamento sobre o perfil sociodemográfico dos magistrados brasileiros. De acordo com a CNJ, dados do IBGE de 2018 mostram que 56% da população brasileira se autodeclaram negros. Só que na magistratura, esse número é bem mais baixo. Negros e negras representam 18,1% de todos os cargos. E desse total, somente 6% são mulheres. Os dados do CNJ também indicam que a proporção de mulheres negras é ainda menor na segunda instância do Judiciário. Entre desembargadores e desembargadoras, responsáveis por julgar a maioria dos recursos judiciais, elas são só 2%. Você escuta agora a juíza Adriana Araújo, também em depoimento ao Portal Migalhas, falando sobre a sua experiência pessoal. Sempre me perguntam o que é ser mulher negra na magistratura, um espaço que predominantemente tem sido masculino e branco. Primeiro, não é uma experiência muito diferente de outros espaços em que estive precedentemente, na medida em que estudei numa escola particular e também numa universidade pública, num período pré-cotas e, portanto, a presença negra era bastante escassa. Ser exceção impõe uma série de desafios, evidentemente, como talvez o primeiro e o mais difícil de não se deixar instrumentalizar, não permitir que a minha presença se torne justificativa e fundamento para a exclusão de outras mulheres negras. O fato de eu ter alcançado esse cargo não é uma experiência ainda reproduzível em larga escala e nós trabalhamos para isso. É para isso que nós, como instituição, Poder Judiciário, precisamos trabalhar. É preciso coragem, né? É isso que a vida quer de cada um de nós, como já dizia o romancista. E enfrentar o olhar de desconfiança, de discriminação, de menosprezo é algo que, infelizmente, faz parte da experiência de todas as pessoas negras no Brasil. E o fato de ostentar um espaço de poder não torna essa realidade diferente. Mas é uma constatação que não me paralisa, porque tenho muita ciência de que esse lugar me pertence, esse lugar é meu e esse lugar é de todas as pessoas negras que aqui queiram estar. Nos tribunais superiores, o passo a passo para a quebra do paradigma da falta de presença de mulheres negras é diferente, já que essas vagas são ocupadas por meio de indicação da presidência da República. Fora essa primeira vaga do Supremo a ser indicada em maio deste ano, Lula ainda vai indicar outra pessoa para a corte em outubro. E além do STF, tem também as vagas do Superior Tribunal de Justiça. Duas delas já estão em aberto e existe a possibilidade de mais seis precisarem de indicação. Ou seja, Lula terá até dez chances de colocar em prática no Judiciário Brasileiro o discurso de equidade racial e de gênero que o seu governo prega. Nessa terça-feira, fazem cinco anos que a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos. Apesar de já haver pessoas acusadas pelos assassinatos, os mandantes do crime seguem desconhecidos. Na sua carreira política, Marielle trabalhou a favor de moradores das comunidades, principalmente das mulheres negras. A redatora Mariana Vick escreveu sobre alguns projetos de Marielle que se tornaram lei. Mariana, conta pra gente quais foram os principais projetos propostos pela Marielle. A Marielle propôs mais de uma dezena de projetos de lei em pouco mais de um ano no cargo de vereadora. Grande parte dessas propostas eram voltadas para os moradores das comunidades cariocas, principalmente as mulheres negras, que era um grupo que a Marielle conhecia muito e com o qual ela se identificava. Entre esses projetos, tinha um, por exemplo, que criava uma campanha contra o assédio no transporte público, outro que criava espaços infantis noturnos no Rio, outro que propunha a criação de um dossiê com dados sobre as mulheres cariocas e várias outras propostas. Depois que a Marielle morreu, alguns desses projetos foram aprovados pela Câmara Municipal do Rio e viraram lei. Eu consultei a Prefeitura do Rio para saber como estava a implementação desses projetos hoje e alguns deles, como o dossiê da Mulher Carioca, avançaram. Enquanto outros, como a criação desse espaço infantil noturno para pais e mães que precisam trabalhar, ainda não saíram do papel por falta de orçamento. E Mariana, os projetos de Marielle também inspiraram outros governos a adotar medidas semelhantes. Conta um pouco pra gente onde está essa inspiração. Sim, alguns desses projetos inspiraram vereadoras e deputadas em outros lugares além do Rio de Janeiro. Eu acho que o principal exemplo disso é o dossiê da Mulher Carioca. Depois da proposta da Marielle, que virou lei, o Estado de São Paulo e cidades como Curitiba e Catanduva, que fica no interior paulista, sancionaram leis para criar seus próprios dossiês sobre as mulheres desses lugares. Além disso, em 2019, também inspiradas na Marielle, deputadas estaduais do Rio criaram um projeto de lei que propunha uma campanha contra o assédio no transporte, não só na capital, mas em todo o Estado. Você pode ler o texto completo da Mariana em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a Nexo, que nós, editores, escrevemos e enviamos para você logo de manhãzinha, de segunda a sexta-feira. Ela é um resumo das notícias mais importantes do dia para te deixar por dentro dos principais assuntos. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. Durante a campanha, Lula propôs que o orçamento participativo fosse adotado a nível federal. Ele colocou esse modelo como um contraponto ao orçamento secreto, que foi o esquema pelo qual os parlamentares indicavam de forma pouco transparente o destino de verbas. Só que a implementação de um mecanismo com a participação popular não é tão simples. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, que tem a gestão pública entre os temas de cobertura. Marcelo, conta para a gente o que é o orçamento participativo e qual a viabilidade dele ser implementado a nível federal. Bom, para falar de orçamento participativo, a gente antes tem que entender o que é o orçamento. O orçamento é um dos instrumentos mais importantes do governo, porque é nele que o governo escolhe onde que ele vai colocar dinheiro no ano seguinte. Então, quais áreas vão receber mais ou menos dinheiro, quais projetos vão ter recurso para sair do papel, etc. O orçamento é participativo quando, nesse processo de decisão, os cidadãos podem propor, decidir, monitorar a alocação de recursos públicos a partir daquilo que eles consideram prioritário. Historicamente, a experiência brasileira com orçamento participativo é muito ligada aos municípios. Então, do final dos anos 80 para cá, começando em Porto Alegre, centenas de cidades brasileiras já tiveram algum tipo de orçamento participativo. E, geralmente, num modelo em que o município separa um pedaço da verba, e aí os cidadãos debatem, muitas vezes com representantes escolhidos por grupos específicos, para decidir para onde que o dinheiro vai. Esse modelo foi exportado, vamos dizer, para vários países, mas são muito raras as experiências a nível federal. Eu conversei com pesquisadores da área que explicaram que, quando você leva uma ideia dessas para o nível do país, fica muito mais difícil conciliar todos os interesses. Fora que tem vários outros obstáculos, como a necessidade de uma boa articulação política, toda uma parte de tecnologia, se você for fazer uma consulta digital, e você também precisa de uma boa campanha de comunicação para as pessoas ficarem sabendo o que está rolando. São muitas as dificuldades, então. E o que a gente sabe agora é que o governo Lula está querendo, para esse ano, fazer uma discussão participativa no PPA, o Plano Plurianual, que não é o orçamento em si, mas é um texto que dá diretrizes para o gasto público nos próximos quatro anos. Ainda faltam detalhes oficiais sobre como isso vai funcionar, mas a gente sabe que deve ser uma coisa mesclada entre reuniões presenciais e consultas em uma plataforma digital. Você pode ler o texto completo no Marcelo em nexujornal.com.br barra ponto futuro. Da desigualdade racial e de gênero no Judiciário, passando pelos cinco anos da morte de Marielle Franco e terminando com a discussão sobre orçamento participativo no Brasil, durma com essa. Com o roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pelegrini, participações de Mariana Vick e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, até! E aí